Ah, essa é sensacional. Olha aí, o preto velho. Cadê meu ferenda? 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 Olha que sacanagem. Cadê meu ferenda? 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 Vai se meter, né, essa amiga? Ai, 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 ai. Cadê meu ferenda? Cadê meu ferenda? Ai, a mulher tá passando mal de tanto susto. Cadê meu ferenda? Cadê meu ferenda? Não mexe com essas coisas, viu. Eu me perdoa. Cadê meu ferenda? Ai, ai, ai. Esse é o ferenda, João, tá vendo? Pelo menos uma oferenda nós conseguimos. Esse aqui também. Olha só, olha só, olha só. Presta a sua pegadinha. Olha aí, olha a funerária. Olha o funerário. Pois olha, meu jovem, por favor. Teste de emprego na funerária. Ah, estamos precisando de fazer. Você viu a plaquinha lá fora? Sim. É isso daí. Mas você tem experiência em faxina? É, já estava aí, já. Já? O seu nome é? Adilson. Adilson, você viu que aqui é uma funerária. Vocês vão ver o que vai acontecer. Você não tem medo, não tem preconceito de trabalhar na funerária, de limpar os caixões? É, um pouco, mas a precisão, né, a gente... Ela tá procurando emprego, né? É só isso daqui. Então, você vai fazer um teste e você passar o... Não viu que vai agora, o cara vai tomar um... Então, seria bom, hein? Você trabalhar, você ter ordenado, né? Ah, tá certo, tá. Vem cá, Adilson. É Adilson, né? O serviço é o seguinte. Você tem que limpar primeiro por fora aqui, assim, com todo cuidado. Aí, você tira a tampa da urna, assim, coloca do lado e limpa por dentro aqui também. Olha o que vai acontecer com esse cara. Com todo cuidado, prestando atenção no serviço, tá bom? Daqui pra cá, eu já limpei, porque eu tava limpando. Só falta esses dois aí. Vamos ver se você passa. Pode, à vontade, vamos fazer um teste. Aí. Isso. Tira a tampa agora da urna, tire a tampa, com todo cuidado. Olha agora. Coloca aqui. Sempre pulando um, coloca a tampa no outro e isso. Olha o que vai acontecer. Limpa logo por dentro. Vai que eu estou te observando, hein? Agora limpa o outro lá, o último. Olha só, olha só. Com cuidado. Tira a tampa. Limpa o último. Com todo cuidado, aí devagarinho. Coloca a tampa aqui. Aí. Olha quando ele olhar. E agora limpa por dentro lá. Para, limpa. Aqui eu preciso de um faxinete para limpar os caixões. Se você topasse, você não tem medo. Ai, sensacional. Então, rapaz, vamos fazer um teste. Sensacional, sensacional. Se você me agradar. Sensacional, sensacional. Vamos lá, então. Olha lá. O cara vai limpar. Olha lá. Ai, quando o cara vê a caveira. Você tem que limpar o caixão por fora primeiro, com todos os detalhes. Coloca a tampa aqui. E limpa por dentro também. Isso. Pula um. 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 Volta lá no caixão. Limpa por dentro. Isso. Agora o outro caixão. Isso, vai limpando. O cara vê o procurar emprego. Teste para trabalhar na funerária. Tire a tampa. Bem pertinho de você a tampa, com todo o cuidado. Põe aqui. Tirou com cuidado. Está seguindo direitinho as minhas recomendações. Vai limpar. Vai limpar, Urna. Agora limpa lá dentro o caixão. Vamos lá. Não tem medo, né? Não, mas não tem que ter medo. Eu trabalho desde criancinha aqui. Isso aqui era do meu avô. Passou para o meu pai, para mim. Eu adoro. Eu trabalho isso aqui contente, rindo. Isso aqui para mim é maravilhoso. Muito bom. Seu nome é? Sérgio. Sérgio é o seguinte. Você vai ter que limpar os caixões. Bem bolada, bem bolada a pegadinha. Bem bolada, hein? Bem bolada. Isso aqui é uma coisa muito cara. Aperta. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Alegre, estou alegre. Isso, vai bem. É trabalhar com alegria. A melhor coisa é você trabalhar com alegria. Não, não é, meu filho. Vai lá. Não, não. A morte você não terá. A morte quando ela tem que vir, ela vem. Às vezes ela está perto de você e você não sabe. Bem pertinho. Devagar, devagarinho. Devagar, mais devagar. Mais devagar. Põe aqui, 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 aqui. Isso, devagarinho, cuidado. Que sacanagem. Agora limpa dentro. Tira o pó, depois tira a tampa devagarinho, tá? Você vai longe, você vai longe. Ai, 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 ai. Tá bom, tira a tampa. Devagarinho, devagarinho. Agora foi procurar emprego, rapaz. Eu estava logo na funerária. Aí, aí, tá bom, aí, tá bom. Pronto. Agora limpa o último lá. Meu Deus, que que lindo. Volta pra casa. Volta pra casa. Volta pra casa. Volta pra casa. Olha aí, olha aí, olha aí. Anda pra cá um pouquinho, por favor. Dá, dá uma volta, dá uma volta. Olha o que vão fazer. Olha o que vão fazer. Olha o que vão fazer. Dá uma volta inteira, dá uma volta inteira. O que que eles vão fazer? Porra, bicho, você dá. Ô, caramba. Não, você dá. Tirana? Não, você dá, bicho. Eu conheço, quando o cara dá, eu conheço, bicho. Tirana? Não, não, calma. Tirana? Calma aí, você... Não, você dá pra ser um atleta, eu sou... Eu sou treinador, bicho, o que que é isso aí? Bicho, você é o cara que eu tô precisando, meu. Eu sou treinador... Eu não me apresentei, desculpe. Eu sou treinador de Olimpíada. Eu que treino os atletas, sabe, pra saltar, pra nadar, pra jogar vôlei. Eu sou treinador, você não quer fazer um teste aqui comigo, se você for aprovado, você pode ficar milionário. É, salta a distância, você acha como é que é? Você tem que vir correndo daqui, saltar até aquela última faixa lá. Se você conseguir, sem aprovar, você vai ficar famoso no mundo inteiro. Pode ir? Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Tira o GC, tira o GC. O que que aconteceu aí? Tô vindo aí na rua, meu. Gente, eu tô pagando a porta, meu. Ô, o que é isso, cara? Vocês não tem pra passar aqui. Ai, que sacanagem. É, salta a distância, mancha, como é que é? Você vem correndo, antes daquela faixa, você tem que ir por lá. O rapaz anterior, ele pulou até a sua faixa aqui. Eu acredito que você chega àquela lista, não acha, não? Ai, 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 ai. Não, vai valer se você for aprovado. E você pode ser convocado pra Olimpíada, aí você fica com o amor do mundo inteiro. Sensacional, sensacional. Você pratica muito forte? Eu? Ah. Não, surfava lá na praia. Ah, se você surfava, então esse aqui vai ser o ideal. Vamos lá, vamos fazer um alongamento primeiro aí. Vai a perna assim, vai a perna assim, vai a perna assim, vai. Vai lá, vai, vai, vai. Ah, cara, mano, cara, mano. Isso, vai dar certo. Isso, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tem que ir em cima, tem que ir em cima. Que loucura, sabe? Que que é isso? Não fui eu não, não, não. Olha lá, olha lá o cara, olha lá quem foi lá. Olha lá, olha lá o cara lá. Olha lá, olha lá. Olha lá o cara, conhece aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, pronto, para aí. Salta a distância. Quando você está, você vem com tudo, hein, tá bom, Maurício? Olha lá. Atenção. Vixe demais, vixe demais, vixe demais. Fique fora. Vão, Maurício, quem tem que ir para lá? Eu estou trabalhando, meu. Eu estou trabalhando, meu. É os caras, meu. Não, 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 é eles, meu. Ai, 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 maravilhosa essa pegadinha, meu. Eu não, 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 não. Maravilhosa, meu. Eu estou trabalhando. Vou pegar os caras, vou pegar os caras, eu quero te ajudar. ela é o que 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 é o cuidado pelo telespectador olha ele aponta de todo o lugar é o melhor programa que eu vou lá com o ar e o dia de noite a hora de focar daquela hora por ele não fixa que na parte de onde eu acho que o pai do leão agora mas eu apolo não prepara o preparo é que a primeira a idéia e para a hora da tarde e não se importou o que eu não quero falar o que eu não sabia que eu não quero falar que foi melhor o que eu estou olhando o que está aqui na minha mãe do mais o mais o mais o atleta da olimpíada da mara de uma casa das olimpíadas R$買otaçadas se preparando pro Pan-americano. Vai lá, irmão! Nossa senha, nossa senhora, que gemaria, o que que... Meu pedro, tô aqui... Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando! Que que cê fez? Cê tá trabalhando aí! Me machuquei aqui! Ai, 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 ai! O que é isso cara? Maravilhosos, o que é isso cara? Maravilhosos, o que é isso eu! O que é louco, ele é meu treinador, o que é isso?! Você vai apagar a porta, você vai apagar a porta aqui Vai apagar